Música Pode avisar, pode avançar Vente o Manuel, só que me deixe em casa pra sobrar Pode avisar, pode avisar Vente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Um novo enredo, outro dia de folia Um novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixar, porque eu vou te poderá Me deixar, porque eu vou te poderá Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Podem os homens vir que não vão me avalar Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Meus olhos estão distantes Me camuflam a paisagem Dando um tempo pra cantar Me deixar Me deixar Que hoje eu vou te poderá Me deixar Me deixar Que hoje eu vou te poderá Me enredo Outro dia de folia Um novo enredo Outro dia de folia Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Todos os homens vir Eles não vão me avalar Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Meus olhos estão distantes Me canto a paisagem Não se trata de coragem Me canto a paisagem Me canto a paisagem Me canto a paisagem Que hoje eu vou te poderá Me deixar Que hoje eu vou te poderá Vou te poderá Se Jung Amém. Amém.